Olá, meus amigos, tudo bem? Neste vídeo eu trago para vocês mais um decreto de Sainte-Hermann. Eu sou a perfeição do meu ser. Pratique ouvir esse áudio todos os dias. Você não precisa ficar um tempo parado escutando. Você pode colocar para passar o áudio e fazer os seus afazeres. Seu subconsciente ouve tudo e fica registrado. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo para ficar parado escutando, mas coloque e vá fazer os seus afazeres. Tenha fé. Pratique ouvir esse áudio com muita fé. Verás as maravilhas que Deus, que é o Eu Sou, vai fazer em sua vida. Vamos lá? Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição do meu ser 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 Eu sou a perfeição do meu ser. 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 Eu sou a perfeição. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição. Eu sou a perfeição do meu ser. 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 Eu sou a perfeição. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição do meu ser Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou a perfeição do meu ser.